Not by Entertainment Te dizer que te amo já não será novidade Só com palavras não chegar em nenhuma tarde E a cada verso que eu escrevo aqui Que vem de dentro de mim Da vida às promessas que eu te fiz E a cada verso que eu escrevo aqui Que vem de dentro de mim Da vida às promessas que eu te fiz E hoje os papás já sabem Que as suas bênçãos vão conceder Que juras de amor no altar eu vou fazer Baby, you are, you are mine Baby, you are, you are mine And you are, baby, you are, you are mine Baby, you are, eu só quero vencer o meu que me amado Baby, tu és, tu és Baby, tu és, tu és Baby, tu és Pra quem vem nem vai crer que viemos de longe De tudo que vivemos pra chegar até hoje E a cada verso que eu escrevo aqui Que vem de dentro de mim Da vida às promessas que eu te fiz E a cada verso que eu escrevo aqui Que vem de dentro de mim Da vida às promessas que eu te fiz Baby, you are Baby, you are Baby, you are Baby, you are Eu só quero vencer o meu que me amado Baby, tu és I can't live without you, baby I can't live without you, baby Eu só quero vencer o meu que me amado E eu só quero vencer o meu que me amado É eu só quero vencer o meu que me amado Baby, you You're so good, I'm gonna say Baby, I can never go Baby, too much Too much Baby, too much Too much Baby, too much Too much Too much Too much Too much